Olá, galera! Hoje eu vim mostrar pra vocês todas as minhas comprinhas na feirinha da madrugada, então sim, eu também compro roupa lá e sim, é roupa que vale a pena, tá bom? Vocês vão ver, sério. Além de ser as coisas que dão em super, em alta, super, super, são super usáveis por preços muito ok, então vale a pena. Vem comigo conferir todas as minhas comprinhas, vamos lá! Eu vou começar mostrando que não é roupa, porque era mais que necessário, era tipo a única coisa que eu realmente precisava comprar lá, era isso aqui, porque é um cabo de carregador e eu paguei 10 reais, e eu vou mostrar o porquê eu precisava disso aqui. Tá vendo isso? Isso é o carregador do meu celular, real. Sim, tá com fita, colado! E olha só a grossura, a diferença. Tá dando pra ver? Sério, olha a grossura disso. Por 10 reais, e esse, que tá assim, com fita adesiva, porque ele já estourou inteiro, então, coitado do meu celular. Ele funciona, mas assim, na base do jeito. Melhor pagar 10 reais nesse aqui, né não? Ainda falando sobre as outras coisas que não são roupas, eu comprei esse colar aqui, dessa pedra de um pêssego, porque eu acho que ele tem cara de rica, tipo, no meu dia a dia eu não vou usar isso, mas tem alguns looks do blog que eu acho que é legal, sabe? É diferentão, assim, e tem uma pedra enorme, e eu paguei 7 reais nele, então, achei que super valeu, só pela pedra, com certeza, ia ser muito mais caro, ainda que não seja cristal, nem nada, óbvio, mas, gente, sério, 7 reais, então, valeu. E outra coisa que eu sou louca, eu tô ficando super apaixonada, são esses conjuntinhos de anéis. Eu mostrei num vídeo da feirinha da Hair Brasil, os anéis que eu já tinha comprado lá, eu tinha achado super barato pagar 10 reais num conjuntinho com 5, e lá eu não comprei esse colar e essa daqui na feirinha, eu comprei de frente pra ele, na Rua Oriente, pra quem quiser se localizar, tem muita bijuteria, muita bolsa por lá. Comprei esse conjuntinho de 4 anéis em preto, e sim, eles são pretos mesmo. É uma coroinha, um outro de brilhinhos, florzinha e mais umas, tipo, erbolas. E também comprei esse conjuntinho aqui, que são outros 4 anéis, também uma folhinha, uns brilhantinhos e tal. E eu tô super nessa vibe de ficar com a mão cheia de anéis, e cada um desses conjuntinhos de 4 eram 5 reais, ou se você quisesse comprar um anel só, daqueles grandões, anéis mesmo, eram 4 por 10 reais. Eu não comprei nenhum desses, mas fica a dica pra quem for lá comprar. Agora sim a gente vai pras roupas, e tem muita coisa. Vou começar por uma coisa que eu queria há muito, muito tempo, só que mesmo nas lojas de departamento custava, tipo, 100 reais. E é isso aqui, que é aqueles casaquetos, tipo kimonos, sabe kimonos? Então, sabe quanto eu paguei nisso daqui? 20 reais, gente. Sério, Perinha da Madrugada, eu te amo. Ele é branquinho, eu vou pôr mais ou menos assim. Ele fica assim, tá vendo, olha, não é muito curtinho, nem nada. E esse cropped, eu paguei 10 reais lá na Perinha mesmo. É um elefante dourado. Então estou lá, Perinha. E isso daqui, que era pra ser uns 100 reais na loja de departamento, saiu por 20 reais. Então já comecei curtindo. Uma coisa que, na hora que eu vi no Maniquim, eu gostei muito, e pessoalmente, acho que eu não compraria se eu só visse ele. Então não se assustem. E esse daqui é um short que tem elástico aqui do lado, tá vendo? E, tipo, só eu ando pra ele, ele parece muito sem sal, mas o Maniquim tava muito bonito, foi por isso que eu peguei. E eu uso 38, mas eu comprei um 40, e ainda assim ficou muito curto. Tipo, muito curto. Então vou ser obrigada a usar ele só em casa. Tem muitos produtos que é jeans com leggings, sabe? Jeans com alguma coisa mais esportiva, assim, tinha muita coisa linda. Então eu paguei, acho que 35. E eu gostei mesmo dele. Ficou bom, só que ficou curto. E daí eu já tô usando blusa curta, vou usar mais um short curto, não vai rolar, não é o estilo que eu gosto. Mas pra ficar em casa, com certeza, ele vai virar, tipo, meu novo amorzinho. Já virou, né? Tudo eu tentei comprar, assim, só se fosse muito barato, ou se soubesse que eu ia usar muito, ou poder criar alguns looks pra vocês. Porque, na real, eu só fui pra acompanhar uma amiga, e no final eu gastei bastante. Então eu tentei comprar, na medida do possível, o que desse pra usar muito. E essa blusinha, super fofa, ela é daqueles que fica mais larguinhas, sabe? Não é seda, mas é um tecido bem molinho. E olha, assim, a frente dela, como que é. Eu amo regatinha, e essa saiu por 10 reais. Então, talvez eu tenha me arrependido de não ter comprado nem outras cores. Mas eu gostei, e ela é regulável aqui em cima, e por 10 reais no mesmo lugar do kimono branco. Então, tudo lá era num preço bem ok. Minha amiga fez a festa por lá. Outro estilo de roupite é que eu gosto muito, a manga dela é Flair, olha só. E foi a primeira barraca, tipo, em três, eu dei de cara com ela, eu tinha de várias e várias cores. E eu gosto muito de usar piscina de regatinha, eu gosto muito de usar ela com um cropped por baixo mesmo, e fazer de cropped com uma cintura alta, então, adoro coisa assim. E adoro azul. E eu paguei 10 reais também. E foi a primeira, tipo, eu olhei e falei, cara, é minha, é minha, é minha, é minha. E amei, e também fiquei pensando que eu deveria ter trazido mais pra casa, mas isso é consumismo, não é mesmo? Então, vamos controlar. Uma coisa que eu queria há muito tempo, muito tempo mesmo, e nunca tive coragem de gastar meu rico dinheirinho, foi isso daqui, que na verdade é mais pra montagem de looks do vlog, tá? Olha só que chique, sabe aqueles coletinhos, tipo de pelinhos, assim? Eu acho que ficam muito chiques, deixam um look com uma cara muito mais glamour, olha só. E eu paguei, na primeira barraquinha que eu perguntei, tava 50 reais. Falei, cara, eu não vou gastar, não vou, não quero, só pra fazer alguns looks não vai rolar. E no fim eu encontrei esse daqui por 20 reais, então eu achei que super valeu a pena, porque dá pra criar muito look legal com ele. Ele tem um fiozinho aqui no meio, caso queira amarrar, tá vendo? Amarra os dois lados. Eu acho que eu vou cortar esse fio, porque simplesmente não é uma coisa, eu quero usar abertinho mesmo, nunca pensei em usar ele fechado. Mas por 20 reais, super valeu a pena. Uma coisa que todo mundo sabe que tá super em alta é jeans. Jeans, tipo vestido jeans, macacão, tinha os macacões maravilhosos mesmo. Só que uma coisa que eu ainda não tinha, que eu queria há muito mais tempo, era um vestidinho jeans e resolvi isso. Resolvi isso como comprando um vestidinho que é tipo um camisetão. Olha só, ele é um camisetão, tipo mais compridinho aqui. Aqui do lado da manga tem como dobrar, sabe? Pra dobrar aqui pra cima. Eu achei que super em boas condições. Antes que, né, meu Deus, não for na perinha, não sei o que. Não, a lavagem dele é um tipo que eu gosto. E ele veio com um cintinho, que é esse daqui, pra ficar uma coisa mais despojada, mais divertida. Eu já tentei, assim, colocar ele no corpo. E com salto marrom, até com botas. Sério, sério. Amei. Custou 45 reais e não me arrependo. Não me arrependo mesmo. E a peça que foi o melhor custo-benefício da minha vida. Sério, olha só. Essa blusa é assim. E é costurada mesmo, não é colada. E aqui, as mangas. Olha isso. Então, tipo, sério. Tá vendo isso daqui? Tá vendo essa cor? Tá vendo esses bordados todos? Não é linda o suficiente? Sabe como ela vai ficar mais linda? Quando eu te falo que eu paguei 25 reais nela. Tipo, Jesus. Olha que eu vi essa barraquinha, eu quero tudo. Tem mais uma coisa. Então, eu consegui me comprar lá. Fala sério. Mas, essa foi a última coisa, assim. Que foi na última barraquinha mesmo. Eu tava saindo. Aí, eu fiquei, tipo, meu Deus. Eu preciso comprar esse. Olha só. É um cropped de suége. Então, suége é a coisa que mais tá na moda na vida. No momento. Gente, sério. Olha isso. Olha isso. Eu amei os recortes dele ficar larguinho, sabe? Nossa. Amor da vida, já. E foi 30 reais. Essas foram minhas comprinhas na 25. E também no Brás. Que é na Rua Oriente. É de frente pra feirinha. Eu só comprei essas bijuterias ali. Então, eu não posso falar também muito no Brás. Eu acho. Comprei na feirinha da madrugada, grande parte. Super valeu a pena, sim. Porque o custo-benefício tava muito em conta. A qualidade das coisas que eu comprei é uma qualidade bem ok. Então, não estou arrependida. E já estou usando, né? Como vocês viram, já tô aqui. Já tô usando. Espero que vocês tenham gostado de ver tudo isso. Se vocês quiserem algum look principal. Tipo, ah, eu quero ver esse look pra ontem. Então, já me fazem. Porque daí eu já monto ele antes dos outros. Tá bom? Quero ver essa roupa. Quero ver como que faz. Alguma dica. Então, me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo. Gostou das dicas. Dá um joinha aqui do lado pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal. Não para de tempo. Clica nesse botão vermelho aqui embaixo. E já ativa o sininho de notificações. Pra ficar ligadinho em tudo que tem por aqui. Tem vídeo novo três vezes por semana. Então, até o próximo vídeo. Big beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.